Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Vamos lá time, começar de Tobarão Que jogo você é bom Vini? Tirando esse cabeçudo E esse daí você gasta todo mundo Mano, eu sou mito no pub, tem até um time já, um profissional já me querendo contratar, tá ligado? É você e Deus, né? Você vai e monta o time Eu e Deus, sim Preciso de mais ninguém pro meu time não Vou ficar mid aqui não, né? Alguém vai ficar mid aqui? Eu vou lá em cima com o cara Será que você vai ficar aqui então, velho? Eu tomei O cara nem sabe do bagulho, quer falar ainda Tá falando de quê? De cabeça? Não, tá falando que eu sou mito no jogo, você não sabe nem jogar Ah, verdade, o pub deve ser mesmo A Red Soccer, já viu aquele jogo, Vini? Que os caras faziam propaganda na época do Gordinho Clash? Porra, velho, hein, mano? Cabeçudaço, é você, tá ligado? Velho pra caralho, você fez propaganda também dessa porra aí, né, mano? Fiz, fiz Mas não era cabeçudo, mano, era do... Era daquele da chuteira, né? Sim, era só cabeça e chuteira o boneco Mão brisa, mano Vou concentrar nas play aqui, hein, galera Pra mim tá aqui igual vocês gostam de ver Cara, o mundo tá muito perdista hoje, mano Ó, 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 o Kotoko vindo aqui Ih, veio um Yorn aqui no meio, hein Kotoko já deu o first blood ali Ó o dedo, ó o dedo, quantos dedos? Nossa, meu Deus do céu, tem que correr aqui nessa bola dele O cara vai ficar parado ou vai vir aqui me ajudar? Para de gritar que você me desconcentra, Vini Filha da puta, veio só pra roubar minha kill Arrombado de merda O cara ficou a porra do bagulho inteiro Me roubou minha kill, mano Ô, o cara ficou o bagulho inteiro na porra do mado Quando eu tava matando o cara, o cara veio me... Ah, mano Tomado no meu cu Normal, né, mano? Normal Vamos levar aqui em cima, mano O cara fez eu sair do meu... Fez eu sair do meu... Tava fazendo ali o blue ali, véi Vacilão do carai Nossa, nego ali em cima tá empurrando um pouco, né, mano? Ah, quem tu tá aqui em cima? É óbvio, né, parça? Boa cabeça, bota a cabeça na frente e vai Ih, moleque Tirando que o cara roubou minha kill, tá valendo o resto Não, vou atacar não Se eu roubo minha kill, fica aí sozinho agora, arrombado Bem feito O cara roubou as duas kill, vacilo isso, véi É, nego rouba mesmo Nossa, o cara roubou as duas kill, véi Eu vim ajudar ele aqui, ele roubou as duas, o safado Não vou nem ajudar ele a levar a torre, não Pomei ele que se foda Isso aí, Bruno, continua levando aí, tá GG, véi Ah, tá zoando Eita Quem que tá aí? O Arthur? Ó, o menininho aqui A galera tá... todo mundo mid Vai morrer, né, tia? Você vai morrer aí nesse meio aí, né? Um já foi Já era Ah, o Ferenda ali, ó Matou o Ferenda ali, mano Esse zil aqui, otário, ó Já era Cadê a outra Oferenda que tava aqui? Tinha outra cara passando aqui mesmo, véi É, o Ferenda acho que foi embora Eman, já chegou Vem cá, fi Vem cá que tem pra você aqui Ó, vim Ó, vim aqui, ó Isso Já era Nossa, você jogou bem Nossa senhora, fi Agora eu morri Nossa, tô batendo demais já, véi Vou voltar que eu quero ficar barra zero Cara, eu tô só com sete assistências, mano Só isso, só Só sete Nem tô Ronaldinho Gaúcho na partida, não Imagina Ronaldinho Gaúcho? Nem tô, não, mano Só sete assistências É, mano Essa tá muito easy Eu vou levar aqui em cima também, ó O cara morreu Minha Que cagada Tinha que dar o papel ali Hum, caguei Matei Obrigado, mano O cara foi humilde nessa Corre, beck Corre, beck No meio de três Não vai dar, não É uma flechada no coração de alguém aí Volta aqui, Bruno Vem, 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 vem É, precisa que você tá voltando aqui pra trás, porra Confia Ó, tem uma kill aí Eu vou empurrar aqui embaixo, mano Pra já levar mais uma torre aqui Empurrar essa torre aqui, né Não, já era, porra Vou levar mais uma aqui ainda, hein, Bruno Ah, não dá, não, 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 não Morri Hum, morri Morreu não, morreu não Morri, morri, morri Mas você mata, mas você mata Ui Porra, dava pra você matar, viado Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar Hum, caralho Quase que meu ciclo ali matou, viado Pensei que você ia matar ele, porra Também pensei, caralho Não dava não pra você forçar mais ali? Não dava não, acabou o skill Ah, morri Não deu nada Pensei que ele ia vir, porra Se ele vier O foda desses caras vim aqui que eu tomo, porra, rodando pra caralho Morri, morri Morri Tentar te salvar Vem que você mata, vem que você mata Tem mais um cara ali, ó, dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar Aí você usou skill bem Olha, só cotoco aí, véi Só os fracos Só papel alumínio É, só papelzinho, só grudando nos caras Cara, você tá forte pra caralho, hein, mano Demais, véi Muito forte Caralho, ali, ó Eu tenho 12 assistências O Bruno tem 14 kills Tudo que o meu, aquele robô desgraçado Tudo tapado É Sobe empurrando aí que você consegue Que? Nem fodendo que o cara botou Que que é esse cotoco que mandou se render, mano? Na moral Doente Nossa Aqui, 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 aqui Vem, 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 vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Tô chegando Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Boa, caralho Caralho Nem vou falar que roubaram de nome Aqui, mano Puta que pariu Nossa Essa foi nice Essa foi Nem papei essa, imagina Essa foi Mas não ia pegar, não Eu tava sem skill também Tá faltando tanque Pra empurrar esse mid aqui, véi É, mano É só empurrar, né Que não tem mais nada pra fazer, mano Daqui a pouco também Nossos minions levam tudo Essa merda, hein O cara tá com bastante vida Dá pra ir Nossa, morri Dá pra ir, não Tô tentando ir aqui também Talvez você virar Morri Morri Ai, morri Ai, ai, ai Ai, morri Tô morto, tô morto Tô sem Tô com pouquíssima vida, mano Tá zoando Tá zoando Nossa, vai morrer Mas voltei porque eu tenho um item Meu Deus do céu Jogou demais, jogou demais Isso agora, assim É 20-0 nessa desgraça Caralho, eu tô só com 17 aqui Porra, tô melhor que o Ronaldinho Gaúcho já, irmão Caralho, o Ronaldinho Gaúcho é o cacete, mano Você é louco, mano Aquele na hora que tinha 3 junto ali Nós matamos demais, velho Só empurrar, mano Vou empurrar a mídia aqui Ah, já era agora Morri Tanca lá Mas morri, já era Ah, eu revivo, mas esqueci disso Boa, vim GG Já era, pô Pô, essa foi easy, mano Também o Dex não tava no nosso time aí God, né, mano Sem o Dex é fácil Pô, demais Lec, olha minhas assistências, mano Na moral Lec, olha as minhas assistências, mano Olha a porra das minhas assistências, mano Na moral 1, 0 Puta que pariu Lec, eu fiz 7 kills e Mano, eu fiz Galera, eu fiz 18 assistências, mano Vou printar essa caralho aqui, velho Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o Mips foi grande, hein Então, por favor Senta o dedão no like Que é nóis Uh!